Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar o cabelo de blonde da apresentadora e modelo Ana Hickman E só para não perder o costume, já peça o like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E os tons de louros frios, que é o caso do cabelo de Ana Hickman estão em alta em 2019 e prometem continuar em 2020 E a prova disso é a tendência do Scandi Blondie Ray que está ganhando força nos salões de beleza ao redor do mundo E ao contrário do que muitas pessoas pensam, há vários tons de loiro platinado E eu vou deixar aqui no card um vídeo com outras tonalidades do loiro platinado Neste tom, o cabelo descolorido, quase branco, ganha reflexos amarelados em vez de reflexos acinzentados ou violetas E esta cor tem características especiais que o consagram como grande aposta para 2020 E para adotar esta tonalidade é preciso descolorir o cabelo mesmo eles estando naturalmente loiros Que é o caso da apresentadora Ana Hickman, que tem os cabelos naturalmente loiros E para quem tem coloração escura nos fios, temos que fazer um teste de mecha para saber se a fibra vai aguentar toda esta descoloração E pode ser necessário dividir o processo em outras seções Para chegar a este resultado, um cabelo platinado de Ana Hickman E dividir em várias seções de clareamento é muito comum nos casos de cabelos escuros, pretos ou castanhos E o ideal é optar por uma descoloração global da raiz até as pontas Para recriar um efeito uniforme de loiro platinado mais natural E neste vídeo eu vou te contar todos os detalhes de como chegar neste tom platinado do cabelo de Ana Hickman Mas antes disso, já dê uma dedada no like Se gostou, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Para que mais mulheres possam conhecer este Scandi Blonde a la Ana Hickman E quem sabe, adotá-los E este vídeo faz parte da playlist Cabelo das Famosas E eu vou deixar esta playlist completinha aqui no card para vocês E temos mais playlist no canal como Descubra a Coloração, Live, Tratamentos e Resenhas e outras mais E na playlist Passo a Passo nós temos um vídeo de como fazer o loiro platinado E aí E aí Eu vou deixar aqui no card Este passo a passo completinho para vocês E agora nós vamos saber como chegar no tom do cabelo da apresentadora e modelo Ana Hickman E este blonde platinado levemente dourado pode ser descolorido com um X de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 ou 10 E a tonalização é com 10.12 mais o 9.03 Do 9.03 é somente usado 20% do total da coloração Aquela matemática bem simplificada Do 9.03 é somente usado metade da metade da quantidade do 10.12 E ao X usado é de 10 volumes E muito importante Antes de fazer esta descoloração Temos que fazer um teste de mecha Para se saber se este cabelo vai aguentar esta descoloração E para quem tem coloração escura nos fios O mais indicado é fazer por etapas esta descoloração Ou seja, fazer em duas ou três vezes Se necessário descolorir os fios Até chegar neste tom platinado de Ana Hickman E para quem tem os grisalhos dos fios Não precisa se preocupar com coloração para cobri-los Porque este blonde platinado é da cor do cabelo Os grisalhos E para quem já é loira e está com o cabelo claro Pode se resolver aí com uma chapuzada Mas tudo vai se depender de um teste de mecha Para saber se este cabelo vai poder clarear um ou dois tons Igual ao fundo de clareamento deste cabelo de Ana Hickman Que está no nove ou no dez E agora que você já sabe como chegar no blonde platinado de Ana Hickman Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está acompanhando o blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Alessandro Melay Que nós estamos muito em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau